Bom gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no Anime Fighters novamente com vocês, porque hoje, rapaziada, eu tô aqui simplesmente querendo aqui farmar um defenso novo. E bom, eu quero muito ver quem tá ganhando nesse defenso novo, todo servidor que tá bugado. Então, um bug aí do 15 equipe voltou, tá? Vou tá aqui mostrando pra vocês, ó, 15 equipado. Bom, fiquei aqui upando meus personagens todos, ó, tá tudo, tudo upado mesmo, tá? Pra gente tá fazendo, é, basicamente essa dungeon. Então bora vir aqui, ó, e pegar todos os personagens, rapaziada. E eu vou tá mostrando pra vocês o quanto que eu vou farmar nesse defenso. Bom, creio eu que eu já vou somar, tá? Porque eu sou muito forte aqui no Anime Fighters, eu tenho uns personagens muito fortes também. E bom, a gente vai vir aqui agora, e a gente vai tá equipando aqui meu artefato simplesmente de, cara, eu de drop, tá? Então eu vim aqui, equipe de drop, só que eu vou fazer o seguinte, une equipe, aí eu vou vir aqui, vou equipar o Multitude. Aí eu venho aqui, né, como vocês podem ver, eu equipo aqui o time de Draconic. É, faltar dois aqui, né, mas a gente vem aqui, ó, e bota mais dois. Caraca, eu achei que esses dois aqui entravam no time, é por isso que eu até ativo o Palmeiras, mas tá bom. Ó, a gente vai vir aqui, e mano, como é o time de Draconic aqui, eu tô com nada mais nada menos que 1x de DPC, bastante coisa. E de drop aqui, atualmente eu tô com 68, mas se eu vim aqui, simplesmente, ó, tirar o artefato Multitude, eu vim aqui, botar simplesmente o artefato de drop, né, um reequipe aqui. Eu já vou pra 170x, e se eu vim aqui e ativar um Bust, ó, simplesmente um Bust, mais o Gojo, né, ó, 340, mas aqui a gente fica com 344x, bastante coisa mesmo, né, rapaziada. Então só bora vir aqui nesse último mundo, pois hoje vocês vão tá vendo aí. Quanto alguém forte farma aqui no Anime Fighters, né, simplesmente fazendo esse defense novo aqui. Vou até ativar dois Busts, porque eu não sei nem quanto tempo que vai durar esse defense novo aqui, e ele fica bem aqui, a gente tá com o personagem que é rico, eu vou dar aqui um Friend Zone e a gente vai vir aqui, ó, e simplesmente entra, bora, bora lá, beleza. E creio eu que eu já vou tá assomando aqui, tá, esse defense, mano, vamos ver se é isso mesmo. O defense aqui tá bem lindo. Mano, comenta aí se vocês gostaram desse defense, eu sei quem é bastante forte, tem gente que não passa nem da Wave 1. Eu sei, é bastante difícil. Mas bom, pelo menos vem, né, e a gente ganha bastante aqui, eu tô muito afim de ver quanto que eu vou tá ganhando aqui dentro. Então, só bora lá, né, rapaziada, começar aqui, vou esperar começar e aí eu volto com vocês, pra gente ver até quando que a gente ganha aqui na primeira Wave. E é isso, mano, a gente vai ver aqui basicamente tudo aqui no defense mesmo pra ver quanto que a gente ganha. Bom, eu acho que eu já tô com o máximo de drop possível, né. Na verdade, dava pra mim pôr um eventinho aqui no servidor, rapaziada, só que eu não tenho Robux pra isso, infelizmente. Mas enfim, a gente só vai começar aqui, ó, 10 segundos. Bom, começou aqui então, então bora ver se a gente vai tá conseguindo levar o primeiro NPC aqui bem fácil. Bora ver, ó, a gente vai dar só um cliquezinho, é, vai bem fácil. Então deixa eu ativar aqui, ó, simplesmente meu auto-ataque. E, mano, vai ficar atacando aqui automaticamente pra mim, né, eu posso ficar só paradinho aqui esperando. E, bom, com esse bug tá a pé, não, imagina se tivesse aqui o evento 5x, mano. Nossa, seria com certeza um bug muito a pé. E, bom, rapaziada, bora aí só ver aqui o quanto que eu vou tá ganhando nessa primeira Wave. Chuta aí nos comentários, mano, caso você queira participar desse vídeo. E também deixa um like no canal e se inscreve, mano, tamo quase em 12 mil. Muito obrigado, rapaziada, por todo o apoio de vocês, mano. Mas é, bora se continuar só esperando aqui, porque olha só meu DPS pra como que vai. 1x simplesmente, acho que isso é só no DPS, obviamente, né, eu aqui, né. Mas é isso, mano, não tem muito que a gente possa fazer aqui, não. Eu, mano, nunca nem passei da segunda Wave, pra vocês terem ideia, porque eu nem precisei ficar fazendo. Mas enfim, rapaziada, esse meu timezinho de drop tá bem bonitinho, né. Só me faltou aqui em alguns, né, por exemplo, nesse. E eu devia ter posto, já que antes também saiu, não vai ter como a gente pegar mais essas saberzinhas. Na verdade, nenhum personagem de lá. Ainda bem que eu peguei o Asta, eu peguei tudo que o evento tinha pra oferecer pra gente. Mas é isso, rapaziada, ó. A Wave aqui é basicamente infinita, vai demorar tanto. Então eu já volto aí com vocês, só pra gente tá vendo aqui. Pode até ver se meu café já esquentou, que eu tô fazendo um café aqui agora, mano. E tomar um cafezinho de manhã é bom demais. Gente, simplesmente, mano, o servidor lá fechou, tá. Então eu consegui aqui tá farmando 148z. Mas como o servidor lá caiu, então eu vou abrir aqui de novo e a gente vai tentar farmar aqui de novo. Tomara que esse servidor aqui não caia. Porque, rapaziada, tem muita gente que não sabe, mas às vezes o servidor assim dá desconect. E quando dá desconect é que atualizou o servidor, tá ligado? O servidor atualizou e quitou geral. Então, às vezes, quando dá desconect aí, é literalmente o servidor atualizando e te desconectando. Às vezes não, tá ligado? Depende muito. Mas é isso, a gente vai ter que farmar aqui de novo. Então, mano, eu já vou aqui começar, né? Eu não vou... Mano, eu vou voltar lá pro finalzinho, porque até ia gravar aqui, tava na live 4. Quando eu fui ver de novo aqui, né? Já passei meu café e tal. Mas quando eu fui ver aqui, simplesmente, cara, não tava dando mais. Tava aqui desconect. Ai, não, meu Deus, eu vou ter que farmar isso aqui de novo. E já tava aqui com umas meia hora, mano. Meu Deus do céu. Acho que era meia hora. Agora eu não sei se era meia hora ou vinte minutos aqui, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui no nosso farm, né? Que eu quero estar mostrando pra vocês o quanto que eu tô ganhando. Ah, cara, quase que eu esqueci do Gojo. Bora equipar aqui o Gojo, beleza. A gente precisa estar simplesmente levando isso aqui, cara. Eu quero muito estar mostrando pra vocês o quanto que a gente pode estar farmando aqui, né? E se bobear, eu vou até o material aqui pra estar mostrando pra vocês. E se eu cair de novo, eu vou fazer a defesa normal, tá, rapaziada? Eu vou fazer normal no meu servidor mesmo. Porque se ficar caindo, vai ser basicamente igual a nada, né? O que vai mudar aqui no nosso drop é um pouco, na verdade. Acho que vai cair uns 100 em X de drop, não sei. Mas, enfim, eu vou ficar aqui farmando. Vamos ver quanto que a gente pega, né? Nossa, a gente pode até farmar durante várias horas aqui. E pegar um número bem alto que eu nem sei quanto que é depois de dizer. Mas, enfim, né, rapaziada? Então, vamos ficar farmando aqui, cara. E só bora lá, meu Deus. Rapaziada do céu, eu cheguei aqui numa wave que parece até impossível. O boss aqui tem 6.27 W de vida. Meu Deus do céu. E agora, como é que a gente vai fazer aqui? Simplesmente aqui na wave 7, mano. Eu tive até que tiver aqui um banjinho de damage. Mas, bom, será que meus personagens vão conseguir trancar? Eu acho que não, hein? Tô até com medo aqui, rapaziada. Simplesmente eu equipar outro personagem e esses daqui sumirem. É isso que pode estar acontecendo. Mas, bom, tô bem lascado, né? Se eu deixar bater, eu perco. Mas se eu continuar aqui, eu tô bem perco, velho. E eu não sei o que eu faço. Acho que, ó, eles conseguem estar levando, né? Afinal, falta bastante pra chegar até aqui, mano. Eu não sei. Agora eu não sei, rapaziada. Se eles conseguem ou não. E mesmo se conseguir, ainda vai ter vários boss desse aqui. Meu Deus, e agora o que eu faço? Bom, estamos quase conseguindo levar, mas vai faltar bem pouco pra estar batendo aqui. Então, acho que eu vou ter que equipar. Vamos ver, né? Vamos ver aqui. Acho que eu vou ter que equipar mesmo, velho. Ixi, vou ter que equipar mesmo, tá? Vou tirar um aqui. Vamos ver se vai desequipar tudo. É, realmente desequipou tudo. Mas tá de boa, tá? A gente vai vir aqui e vai botar esse personagem aqui. E tá nível 180, né? Bora vir transformaçando esse boss aqui, ó. Olha só, mano. Fortão nesse personagem. Ah lá, levando a vida do boss muito rápido. Meu Deus, leva esse boss antes que bate. Leva, 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 leva. Boa, isso. E a gente ganhou 82 E. Bom, é bastante bom a gente estar farmando aqui, né? Depois eu posso até farmar aí e botar, tipo, um personagem forte. E deixar aí, acho que 14 Draconic. Porque agora vai ser bem difícil, né? Atualmente, com esse personagem ali, eu tô aqui com o DPC. Ué, calma aí. Aconteceu alguma coisa, mano. Ah, não. Poxa, por que meu DPC tá tão baixo, ué? Ô, tô maluco. Eu acho que eu tô doidão, né, rapaziada? Eu não sei, cara. Agora, de verdade, eu não sei se eu tô maluco ou não. Mas, enfim, né? Meu DPC aqui tá 2X. Eu acho que pode ter esse personagem aqui. Ah, mano, sei lá. Tá, rapaziada? Eu já tô maluco aqui. Já tô doidão, ué. Mas, ó. A gente tá gravando esse boss aqui, vem de boa. É só dois boss que vem aqui. Um na Wave 7, outro na Wave 8. Será que aqui na Wave 9, na 10, vai vir dois boss? Ou três? Sei lá, né? Pode ser isso mesmo. Mas, ó. Mano, bem da hora mesmo. Eu queria que o boss fosse o Sukuna, né? Ou o outro personagem lá. Se bem que esse personagem aqui, ele tem uma luta contra o Sukuna, né? Então, deve ser por isso quem é o boss aqui. Não sei, né? Mas, ó. Ó. Que isso, mano? A gente tá ganhando... Nossa, 105 Z, meu Deus. Que que é isso? É bastante coisa. Agora, bora ver aqui, ó. É, vai ter um minion aqui, outro minion aqui. Vai ter outro minion aqui. É, acho que é o Wave de 2. Ah, não. Tem boss aqui. Nossa, tem boss aqui também. Deixa eu ver. Tem? Agora eu não sei. Acho que não, né? É, acho que não. Ufa. Mano, se mim só é um boss tá safe demais. Se bem que, né? Eu posso equipar meu time, mano. Por que que eu tô chorando, né? Eu esqueci que eu tenho meu time principal pra estar equipando aqui. Na verdade, rapaziada. Eu acho que nem compensa eu estar deixando esse personagem. Por mais que ainda tenha damage. Esse aqui ainda é mil, pô. Nem conto pra vocês, hein? É muito bom pra estar atacando, tá? Então, bora botarinho aqui, ó. E o DPS, mano. Vai muito às alturas. Depois vocês fazem um comparamento aí. Aqui, mano. Eu sou burro, né? Eu esqueci de fazer isso. Mas, ó. Bora ver aqui. Eu acho que o DPS aqui tá muito mais alto do que o Karin 2 protagonista, tá? Mesmo que o damage seja muito mais alto. Mas eu acho que é isso, né, rapaziada? Olha só. A gente tá acabando com esse boss aqui bem rápido. Tem luta também bem rápido. Cadê o meu personagem? A gente sumiu, né? Tá ali no meio, né? Mas tá. A gente acabou com esse personagem aqui bem rápido. A gente vai e vai levando esses aqui, hein? Eu vou ver esse aqui também. Aqui vai bem rápido. Não vai aqui em luta ali também. Bem rápido mesmo. Caraca. A gente ganhou 107z aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo, mano, um vídeo. Imagina, farmando 24 horas. Não, 24 horas também não tem jeito, não. Pelo menos 8 horas, mano. E eu acho que 8 horas, 6 horas dá. Porque é só ficar parado. É só ficar vigiando aqui mesmo, né, rapaziada? Pra, tipo, a gente não cair e tal. Então, se vocês apoiarem esse vídeo, deixam like aí, tá? Se vocês apoiarem esse vídeo e o boss tá fazendo sim, com certeza, esse vídeo. Mas, enfim, ó. A gente já tá vendo aqui a última wave. Só tem esse boss. É, bem fácil a gente tancar aqui esse defense, né, mano? Bem fácil mesmo. Só esse boss que é meio complicado, onde a gente tem 6W de vida. É bastante coisa. É mais ou menos pra mim, né, mano? Que isso, top do ball. Se eu equipar aqui, meu time, com certeza, eu não levei muito fácil. Mas eu não vou estar fazendo isso, né? Afinal, eu quero farmar aqui com o Draconic. A gente tá com 304x, então nem diminuiu tanto, assim, quanto eu esperava. Mas tá safe demais, né, rapaziada? Ó, vamos equipar aqui. Beleza. Vamos, vamos, vamos. E agora pro próximo aqui, 100z. A gente ganhou aqui a total nos defense. Bom, tá vendo aqui agora. Isso aqui bateu aqui, né? Eu tava tomando café, eu nem vi. E aqui nesse total, mano... Nossa, demorou 26 minutos. É, nem foi melhor aqui ainda, não. A gente ganhou 418z. Nossa, e olha só o tanto de personagem que tem aqui. Caraca, esse personagem aqui parece muito Eren. Alguém sabe quem que é? É, agora eu não sei quem é esse personagem, não. Mas parece muito Eren. Mas enfim, eu posso botar aqui meu time de luck. Mano, eu com certeza vou querer farmar muito mais multi-open, tá? Então eu acho que depois desse vídeo aqui eu até farmo um pouquinho a mais. Mas rapaziada, esse vídeo é isso, né? Ó, a gente pode até tentar pegar um divino aqui, mas vai ser bem difícil, mano. Eu queria muito pegar vários gujos. O que falar nisso, rapaziada? Meu gujo, né? Ele tá aqui pra baixo, vamos tá vendo? Ó, a gente tem um aqui. Mas ainda falta um dia pra sair, porque eu não tenho ficado logado no jogo não, tá? Tô jogando outras coisas aí, tô... Mano, sei lá, tô fazendo várias coisas, tá, rapaziada? Não tô jogando muito anime fighters, não comenta aí pra mim se vocês tão jogando. E é isso, rapaziada. Bora vir aqui, ó, dar mais uma ex-open. É, não vem nada de importante aqui. Afinal, eu tô com 29 de luck, né? Se eu ganhar um baixezinho aqui, até que vai, eu acho. Gente, eu tô de volta aqui. Eu ia acabar o vídeo, mas eu voltei, porque eu simplesmente consegui aqui tá farmando o necessário que eu queria. Que era 1.12y, ó. Na verdade, nem era necessário, nem eu queria, tá? Mas eu falei que ia farmar depois que eu terminar esse vídeo. E foi dito e feito, terminei o vídeo lá. Só que, rapaziada, eu falei, vou adicionar isso aqui no final, tá ligado pra eu estar aí mostrando pra vocês. Infelizmente, o servidor que eu tava caiu, né, mano? Mas pra dizer o quê? Eu não vou sair procurando, não. Já tô com uma preguiça, mano. Sério. Nossa, pra achar esses dois servidores foi muito difícil. Mas tá bom, né, rapaziada? Ó, a gente tá com muito. Tipo, é muito mesmo. O próximo seria a X aqui. Só que vai demorar bastante. Eu tô ganhando 450Z, tá? Eu tava ganhando, na verdade, né? Já que caiu aí, eu perdi meu farm. Mas tá de boa, né, rapaziada? 450Z aí vocês conseguem em três eventos, tá pegando isso que eu peguei? Mas, obviamente, pra isso vocês vão precisar ter o drop muito alto. Mas, bom, rapaziada, por esse vídeo é isso, tá? Eu mostrei aqui o farmando. A gente farmou aqui junto. E, mano, sério, o número aqui é bem bonitinho de Max Zuppin mesmo, tá? Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Me perdoe se não foi um vídeo bem legal. Mas, mano, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. É isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Amém.